Muito bem, então para o nosso vídeo aqui, nós vamos entrar aqui no Miro e destrinchar como podemos trabalhar essa estratégia, como nós podemos criar uma estratégia sólida que contemple todas as pontas necessárias para realizar uma explosão de vendas na Black Friday. Então nós temos aqui esse esquema. A Black Friday é uma selva. Todo mundo quer arrancar uma fatia, mas poucos sabem como servir a mesa. É o momento em que os oportunistas aparecem, mas só os estrategistas sobrevivem. Você sabe do que eu estou falando. Aquele turbilhão de ofertas piscando na tela, cada uma prometendo uma coisa. E no meio disso tudo, você. Tentando fazer com que sua mensagem atravesse o barulho. Se você quer estar entre os que vencem, precisa ir além de um simples desconto de 50%. Precisa de algo maior. Precisa de uma campanha com uma fundação sólida. Um plano estratégico. E é exatamente isso que vamos construir hoje. Os 4M da estratégia de Black Friday. Neste vídeo, vou te mostrar como montar uma campanha de Black Friday capaz de capturar a atenção do seu público e converter em vendas. Porque a Black Friday não é sobre competir. É sobre dominar. Muito bem. Então, para o nosso vídeo aqui, nós vamos entrar aqui no Miro e destrinchar como podemos trabalhar essa estratégia. Como nós podemos criar uma estratégia sólida que contemple todas as pontas necessárias para realizar uma explosão de vendas na Black Friday. Então, nós temos aqui esse esquema onde, aos poucos, vamos mostrando os 4Ms. Os 4Ms necessários. Esses 4 grandes elementos que vão te ajudar a organizar toda essa estratégia da campanha. O primeiro M é o M de meta. Isso mesmo. Nós começamos com a meta. E essa meta, ela pode ser aqui dividida em outros tópicos. O primeiro dele é o histórico. A primeira coisa que você precisa fazer para construir a sua campanha de Black Friday é olhar para campanhas passadas de Black Friday que você já realizou. Se você não realizou nenhuma, evidente. Você não vai ter essa base. Você não vai ter o que identificar, o que procurar. Você não vai ter histórico. Então, qual que é a alternativa? Se você não tiver histórico, você busque na internet informações que tragam histórico de venda de Black Friday de outras pessoas. Não é o ideal, mas pelo menos você tem uma base. Quanto essas pessoas conseguiram converter? Quantos leads elas capturaram? Qual foi o orçamento destinado para a campanha? E assim sucessivamente. Se você não tem um histórico, você faz uma pesquisa e toma isso como referência. É apenas um ponto para você saber aonde você está pisando. Mas imaginando que você tem um histórico, que você já fez Black Friday antes, ou que você fez outros lançamentos antes, também já ajuda, você vai levantar esses dados históricos. E aqui você vai procurar ali, por exemplo, o número de leads, como eu disse, qual foi a oferta que você ofereceu, qual foi o produto que estava sendo oferecido, os bônus, setinha bônus, qual foi o preço trabalhado, todas as principais informações da sua campanha passada, preferencialmente da Black Friday passada, você vai levantar num documento. Um documento simples, onde você não vai fazer nada além do que listar fatos, listar verdades. Aqui não estamos nem entrando em meios criativos, é apenas descrevendo a realidade. Foi assim que aconteceu, foi isso que teve de resultado, etc, etc. Então o primeiro passo é o histórico. O segundo passo, ele também é muito importante para a gente ter uma base e construir essa estratégia. Porque estratégia, é bom dizer, estratégia pode ser definida como uma opinião fundamentada sobre como vencer. Certo? Eu gosto muito dessa definição e faz todo sentido para o que nós vamos construir aqui. Começar pela meta, começar por esse primeiro M, desta maneira, permite que a gente tenha não só clareza sobre o que significa vencer na Black Friday, que a gente já vai entrar nesse ponto, mas também nossa opinião fundamentada sobre como é possível vencer. Fique tranquilo que até o final do vídeo você vai entender como todas essas pontas se ligam. A gente falou de histórico, agora a gente fala de recursos. O que são recursos aqui? Bom, os recursos, eles são, por exemplo, pessoas. Você tem gente na sua equipe? Você pode contar com dinheiro? Você tem dinheiro disponível ainda? Você tem tempo? Quanto de tempo você tem? E aqui, como eu não sei exatamente quem está assistindo esse vídeo, você pode trabalhar de forma full time, como pode trabalhar de uma forma parcial? O seu projeto, que é a Black Friday que você vai fazer, pode ser apenas um projeto paralelo. Tudo bem, da mesma forma, é importante você ter em mente quanto tempo você pode dedicar para essa campanha da Black Friday, quanto de dinheiro você tem disponível para investir na Black Friday, seja para reformular uma página de vendas, para criar um novo design, para atualizar o produto, para comprar uma ferramenta, para investir em anúncios. O importante é você ter isso em mente. Então, os recursos que você tem em mãos, aqui está o início da nossa jornada, certo? Nós vamos entrar numa aventura, que essa aventura é a Black Friday. O que nós temos na mochila? Aqui entra a parte dos recursos. Pessoas, tempo, dinheiro, são as principais. Você também pode incluir ferramentas, entre outras coisas. Tudo que te ajuda a chegar no seu objetivo, certo? E aí sim, a gente vem com isso daqui, já tendo essa visão, de novo, apenas descrevendo os fatos, a gente vem para cá e aí sim a gente vê a meta propriamente. Ou então, vamos chamar até de objetivo, para diferenciar desse M aqui. Qual é o nosso objetivo de negócio, certo? Qual é o nosso objetivo de negócio? Quanto nós queremos faturar? Quanto nós queremos lucrar? Qual é a nossa intenção com a Black Friday? Porque veja, a Black Friday é ótima para colocar dinheiro no bolso. População, de um modo geral, está mais inclinada a comprar. Todo mundo gosta de uma boa promoção, de um bom desconto. Todo mundo aguarda por situações como essa. Então, nós, como criadores de conteúdo, como infoprodutores, coaches, mentores, etc., também podemos aproveitar para isso. Mas a verdade é que você também pode adotar uma outra estratégia que abre mão de lucro para adquirir uma quantidade muito grande de clientes. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O ponto é, qual é o seu objetivo de negócio? É mesmo fazer dinheiro? Quanto de dinheiro? Certo? E aí, a parte aqui do histórico ajuda muito nisso. Porque você vai ter ali um parâmetro. Caramba, no último lançamento da Black Friday, eu fiz tantas vendas. E minha audiência agora cresceu tanto. Então, você consegue fazer algumas projeções. Você não está pisando numa areia movediça. Você tem alguma base. Então, aqui é importante você ter a noção do que você quer alcançar. Quanto de dinheiro? Também, colocar no papel. Aqui, particularmente, eu gosto de trabalhar com planilha. Nesse caso, de colocar os números. Fica mais fácil, né? Para criar algumas fórmulas e tudo mais. É o que eu sugiro para você. E daqui, ó. A gente pode vir para cá e colocar o que eu acho, talvez aí, uma das peças mais importantes que eu, particularmente, gosto de, vamos dizer assim, me apoiar durante toda uma campanha de Black Friday. Cronograma. Cronograma. A Black Friday, ela trabalha em torno de uma data muito específica. Certo? No caso deste ano, né? Agora, que vai ser a gravação desse vídeo, 2024, é no dia 29 de novembro. Mas, independente do ano que for, é sempre na última sexta-feira de novembro. Certo? Então, tudo parte desta data. Essa data já está definida. Ela já é definida pelo mercado. Então, o que você vai fazer? Você sabe que nesta data vai acontecer a Black Friday. Então, você começa a planejar as suas ações de trás para frente. Porque lá é a linha de chegada. Lá é o topo da montanha. A última sexta-feira do mês de novembro é o topo da montanha. Quando vai abrir o carrinho ou fechar o carrinho, aí vai depender da estratégia, a gente já vai entrar nesses pontos também, né? Depender de como você organiza esse timing. Mas o ponto é que a Black Friday em si é uma data marcante. Certo? Então, você começa a trabalhar de trás para frente. Pô, se eu vou abrir ou fechar o carrinho, vamos imaginar que você fecha o carrinho na Black Friday. Quando você vai abrir? Então, você precisa anotar essa outra data de trás para frente. Se você vai abrir, vamos dizer assim, uma semana antes. Beleza, vai abrir as inscrições para o seu novo curso ou coisa do tipo uma semana antes, na condição de Black Friday. O que você precisa fazer antes para que, no dia tal, você consiga abrir de fato? E assim, você vai marcando, percebe? Você vai definindo essas datas no calendário até chegar o dia atual ou até chegar o início aí do seu cronograma. O cronograma é uma peça importantíssima porque, como nós estamos pautados em timing, em tempo, a gente tem data, a gente não pode perder tempo. Se é verdade, a gente não pode perder data. A gente está sempre numa constante pressão para criar. Então, cronograma é muito, muito importante. Certo? Com isso daqui em vista, você já tem uma boa base para navegar nos próximos passos. Certo? Você já tem a sua meta. Aqui, boa parte disso, como eu disse, é mais uma descrição da realidade. Aqui, o cronograma, ele já entra numa parte já de plano, de projeção do que você espera que seja feito. Pelo menos as datas-chave. Isso eu acho muito importante. Até, inclusive, se você quiser compartilhar com a sua equipe, no Google Calendário, você vai marcando as datas fundamentais, as datas importantes, para que você perceba, para que vocês percebam, se estiver em equipe, que vocês estão avançando. Que vocês, por exemplo, até o dia tal, a gente precisa ter tal coisa pronta. E assim sucessivamente. Certo? Então, feita essa parte de meta, onde a gente já tem um esqueletão do que vamos fazer, a gente entra para a parte 2. Mercado. O segundo E. O M de mercado, ele é também evidente, muito importante, se não mais importante do que a meta. E aqui a gente tem o primeiro tópico dentro de mercado, é o seu público. O seu público, como não pode deixar de ser, ele é um elemento fundamental para as vendas acontecerem, ou para o seu objetivo de negócio aqui definido, ser cumprido, ser atingido. Então, esse entendimento do seu público, não tem como escapar disso. Você tem que estar atento. Quais são as nuances do mercado? O que tem de novo no mercado? Quais são as novidades? O que o seu público está pensando? Por exemplo, para quem trabalha no mercado de saúde, de emagrecimento, é sabido que vai chegando o verão, vai chegando o final de ano, que coincide aqui com a nossa região, verão e fim de ano acontecem sempre juntos, que as pessoas desse público, elas passam a se interessar cada vez mais por meios, soluções de emagrecimento. Então, se você trabalha com saúde de um modo geral, por exemplo, talvez você possa criar uma oferta mais específica para esse tipo de demanda. Porque é certo, o mercado, o mercado, ele é uma grande força, senão ele é a maior força, a maior força invisível que dita o seu sucesso ou o seu fracasso. E muitas pessoas ignoram isso. Eu pego muitos mentorados que estão batendo cabeça, estão tentando remar, 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 contra a maré, porque o mercado aponta para uma direção oposta ao que esse mentorado, esses mentorados que eu fui pegando ao longo dos tempos, eles estão enfrentando. Então, assim, se você consegue remar junto com a maré, a favor da maré, ou melhor, que a maré te leve, fica tudo muito mais fácil. Então, aqui eu reforço, faço questão de trazer isso à tona, porque as pessoas querem comprar na Black Friday, elas estão dispostas. Se você oferecer algo que as pessoas querem comprar, e mais importante, que elas já compram, Gary Halbert, um lendário copywriter, ele falava sobre isso. A melhor forma de você criar um produto best-seller é você identificar o que um grupo de pessoas já compra. Não é o que eles querem comprar, ou o que eles dizem que comprariam, é o que eles já compram. Então, aqui vai, para você que está prestando atenção nesse vídeo, aqui vai um hack muito interessante. Faça uma pesquisa com a sua audiência, aproveite que ainda há tempo, a depender de quando você está vendo esse vídeo, aproveite que ainda há tempo, faça uma pergunta para a sua audiência, mais ou menos assim. Qual foi o último produto ou serviço que você comprou sobre, e aí você coloca o seu nicho, o seu mercado, a solução ali, algo similar à sua solução. Então, é o que, na verdade, eu acho que eu falei quando, o que você comprou, qual foi a última compra que você fez de produto ou serviço relacionado a emagrecimento, relacionado a marketing digital, relacionado a automações. Sei lá, aí você vai preencher essa pergunta de acordo com o seu nicho. Manda só essa pergunta, cara. Só essa pergunta já te diz muita coisa. Porque aí, o que vai acontecer? As pessoas vão responder, se você tiver ali umas 100 respostas, já tem uma amostragem bem legal, você vai jogar no chat EPT, por exemplo, e vai pedir para ele avaliar isso. Quais são os padrões? O que é incomum? Você pode entrar e ver quais são as propostas dos produtos que as pessoas disseram, que mais compraram ali, que mais apareceu. E isso tudo vai te dar uma informação muito rica sobre o que o seu público já compra. O que ele está disposto, o que ele já se dispôs, melhor dizendo, a gastar dinheiro. Isso é fascinante. Isso é demais. Porque a sua chance de sucesso é muito maior se você oferecer exatamente uma solução, no mesmo ângulo, que as pessoas já estão dispostas a comprar. Pode parecer contra-intuitivo, mas não é. As pessoas estão mais inclinadas a gastarem mais dinheiro com algo que elas já gastaram, do que gastar dinheiro com algo que elas nunca tentaram solucionar. Essa peça é muito importante. Certo? Então, público. Preste muita atenção no seu público. Dê algumas ideias. Há muitas formas dentro do público, mas a gente precisa avançar para o outro ponto. Concorrência. A sua concorrência, os seus competidores, as outras pessoas que oferecem soluções similares ou iguais às suas, compõem também o mercado. E é importante que você veja eles, porque se tem uma época do ano onde a concorrência é mais acirrada, essa época na Black Friday, não só com concorrentes diretos, mas também com concorrentes indiretos. Aqui, vamos ver aqui, concorrência indireta e concorrência direta. Vamos deixar registrado aqui. Diminuir aqui um pouquinho. Então, aqueles que vendem exatamente a mesma solução que você e aqueles que vendem uma solução. Na verdade, na Black Friday, todo mundo está concorrendo um com o outro, porque as pessoas têm dinheiro limitado, não se pode comprar tudo. E como tem muitas ofertas, muitos descontos, todo mundo está competindo entre si. Então, é importante você ter esse olhar. Algumas pessoas, alguns players, já começam a divulgar a campanha de Black Friday em outubro. Então, talvez você já tenha a oportunidade de analisar a oferta de algumas pessoas. Eu, por exemplo, no ano passado, eu comecei tarde. Na verdade, eu tinha um plano para a Black Friday que era lançar o Post Sucesso que na época não tinha sido lançado ainda. O Post Sucesso é um aplicativo de inteligência artificial que eu criei junto com o meu sócio, Mauro Favorito. Nós estávamos em vias de lançar na Black Friday. Entendíamos que era uma boa data. Mas, faltando ali uma semana para a Black Friday, mais ou menos uma semana, nós vimos que o produto ainda não estava 100% e achamos melhor adiar o lançamento para dezembro. Perfeito. Então, isso abriu uma janela de oportunidade para mim, porque eu ficaria sem ter uma oferta para apresentar para a minha audiência. E analisando a concorrência, então assim, apesar de ser em cima da hora, eu ter pouco tempo para trabalhar, uma vantagem que eu tinha a meu favor é a maioria do meu mercado, que está aqui no marketing digital, marketing de conteúdo, etc., a maioria já estava oferecendo alguma coisa. Então, eu pude ler o mercado, ver o que as pessoas já estavam comprando de repente, ou ver quais eram as ofertas aqui dos meus concorrentes e agir de acordo. Então, isso tudo é matéria-prima para você colocar num documento, uma colagem, sem querer pensar ainda. Agora não é hora de ser criativo. Você só está documentando, você só está registrando, você está pegando matéria-prima, certo? E aí, entra um ponto que a gente poderia, a gente poderia, para a gente, na verdade, fechar aqui a parte do mercado, pontos importantes, é a questão do preço. Eu faço questão de destacar a parte do preço, porque, de fato, Black Friday é uma guerra de preços. Não dá para negar isso. As pessoas estão atrás dessa barganha, vamos dizer assim. Então, o preço é fundamental. E essa estratégia de preço, ela está ligada com o seu objetivo de negócio, o quanto você quer lucrar, o quanto você quer faturar, ou se você não quer faturar, se você não quer lucrar de imediato, você quer apenas pessoas pagando algo para você, e você está disposto a sair no zero a zero. Então, isso tudo vai no seu objetivo de negócio, certo? O preço, ele está bem ligado com isso, porque imagina, se você quer fazer 100 mil reais na Black Friday, se a sua oferta custa, ou vai custar, mil reais, você vai precisar de 100 vendas. Agora, se sua oferta vai custar 100 reais, você vai precisar de mil vendas. E aí, o jogo muda completamente, porque a verdade é que para muitos pode ser muito mais fácil fazer 100 vendas de mil do que mil vendas de 100. Pode parecer contraintuitivo, mas essa é a verdade. Então, tudo isso entra nessa variável preço, e o preço também está aqui ligado com a concorrência, e também com o público, claro, faz parte do mercado como um todo. Mas, aí para trazer o exemplo do ano passado que eu estava falando para você, quando eu tive a oportunidade de criar uma oferta em cima da hora, eu analisei a minha concorrência e eu vi que das tantas ofertas que tinha, dos maiores players que eu entendia serem os meus concorrentes, a menor, a mais barata delas custava cerca de 500, sendo que a maioria acho que estava na faixa de mil, se não me falha a memória. Então, eu ali, no calor do momento, com a pressão para criar algo rápido, eu entendi que fazia muito sentido eu entrar com uma oferta mais barata. Então, eu optei por não investir tanto, não colocar tanto recurso na minha execução, então, eu não aloquei tanto tempo para a campanha, eu não me dedicaria, não colocaria minha equipe, freelancers, coisas do tipo para melhorar, eu não colocaria muito dinheiro em anúncio, eu nem lembro se eu investi em anúncio, se eu investir foi muito pouco, eu usaria pouco recurso buscando uma lucratividade maior no orgânico com uma oferta pequena, como uma oferta barata, na verdade, abaixo de R$500, e a minha oferta foi de R$150, e aí, eu já detalho também mais questões sobre isso, mas o ponto é, essa análise de preço é fundamental, certo? Também navega nisso tudo e você tem que ser inteligente, você tem que ver onde você vai se meter frente aos seus concorrentes, frente ao seu público, frente ao mercado como um todo. Muito bem, avançando para o terceiro M, mensagem. Esse terceiro M de mensagem, ele é basicamente o que você vai dizer, qual é a sua comunicação, o que você vai falar para as pessoas na Black Friday. E aqui, eu tenho, eu separei também três pilares, como eu tenho feito aqui para cada um dos tópicos, que resumem, de um modo geral, a mensagem para a Black Friday. E o primeiro ponto, que eu acho fundamental e que pode passar despercebido para muita gente é a questão da curiosidade. Curiosidade. Honestamente, eu acho que uma grande bobeira que você pode fazer é simplesmente falar que vai haver um desconto agressivo na sua Black Friday, para a sua oferta, para o seu produto, etc. Eu acho que isso é muito pouco. Isso não pega, hoje em dia, a maioria das pessoas. Aí varia de mercado para mercado, a sofisticação, do nível de consciência do público, mas, no geral, eu arrisco dizer que se você simplesmente falar, olha, meu amigo, vai ter um super descontão lá e você aproveita. Isso pode funcionar muito bem para algum tipo de público que gosta mais desse tipo de mensagem, que já está inclinado a isso. Mas, nos mercados mais sofisticados, eu entendo que faz sentido o uso da curiosidade. Você tem que colocar um certo drama, um certo mistério em torno da sua oferta de Black Friday. Você tem que criar um certo enigma sobre o que você vai fazer, o que você vai vender. E aí, é claro, para quem já tem uma audiência, isso facilita muito, porque você pode envolver a audiência, vai brincando com ela na sua comunicação, antes de anunciar a Black Friday propriamente, nos stories, por e-mail, posts no feed e tudo mais. Esse elemento aqui já invade, e aqui é um negócio muito sutil, mas você já invade o imaginário do seu público. Lembre-se, nós estamos com uma competição acirradíssima. Nós não queremos passar despercebido. Tem um monte de gente, desde Amazon até o fulaninho da esquina, querendo a atenção e o dinheiro das pessoas nessa semana, nesse mês. Quando a gente trabalha com curiosidade, pode se parecer até um jeito bobo, mas é um jeito de ser lembrado. É um jeito de fisgar a atenção do cara, de uma forma indireta. Dentro do assunto do momento, que vai ser Black Friday mesmo, a menos que aconteça, sei lá, a terceira guerra mundial, e eu espero que eu não esteja profetizando, porra nenhuma. A curiosidade é um ponto interessante, certo? Trabalhe com isso na sua mensagem. Outro ponto, aí sim, também, não dá para negar, a oferta propriamente. O que você vai oferecer? Uma das grandes vantagens da Black Friday é que, meu, é porrada, entendeu? É choro e ranger de dentes, assim, não tem muita cerimônia. A grande parte da comunicação da Black Friday é a gritaria Casas Bahia, meu, é isso aí mesmo, entendeu? Só que se você esconde a sua oferta, você está errando. Se você põe só a oferta, por exemplo, sem curiosidade, outros elementos, você também está errando. A oferta, ela tem que ser apresentada e você tem que cuidar bem da oferta, montar uma boa oferta, principalmente, ligando isso aqui, objetivos de negócio e as questões de mercado. E, claro, o que você pode oferecer. E aí vem do seu histórico, o que você já tem ou se você vai optar por uma outra estratégia de objetivo de negócio, que eu falo disso também num ponto interessante que eu já vou te anunciar daqui a pouco. Mas, oferta. Criar uma oferta irrecusável. A oferta, querendo ou não, é a base fundamental de qualquer campanha. É o que as pessoas vão trocar pelo dinheiro. Certo? Então, a sua oferta, ela tem que ser caprichada. Gaste bastante energia. montando essa oferta. Vai, busca em materiais, estúdio, etc. Então, tem que ser uma oferta de fato irrecusável. E no exemplo que eu estava te falando do ano passado, na Black Friday que eu fiz, eu acredito que eu fiz, de fato, uma oferta irrecusável. Eu fiz uma oferta no-brainer. Era muito valor para pouco investimento por parte do público. E esse, no fim das contas, é o grande segredo. É identificar o que o mercado, o que o público, também a concorrência, entende que seja valioso. Esse é o primeiro ponto. O que é valioso? O que o meu público avalia muito bem? O que ele quer? Então, você vai empilhando esse valor e cobra um preço dez vezes mais barato do que aquilo valeria. Aí sim, você tem uma boa oferta. Muito bem. Feita a oferta, feita a curiosidade, qual que é o outro ponto? Aqui, busquei trazer algo que pode passar despercebido por muita gente, especialmente se você está vendo outros conteúdos de Black Friday, coisa e tal. Eu quis trazer algo que tenho certeza que a maioria não aborda. Mas é a parte visual. E também trago isso como uma certa meia-culpa. Acho que eu fui displicente em alguns momentos no passado e poderia ter feito muito melhor isso daqui. Poderia ter investido muito bem. E eu não digo isso que é para você ah, é o design que você vai fazer das suas postagens ou ter uma página de vendas toda bonitona. Pode ser. Isso é legal. Mas o visual que eu gostaria de reforçar aqui, ele está mais ligado com a oferta. ele está mais ligado com a oferta. Como assim, Will? É você mostrar de uma forma visualmente agradável o que é a sua oferta. Pode ser. Se você vai fazer, por exemplo, um pacotão de cursos, workshops, e-books, tudo que você já fez na vida, você vai colocar nessa oferta maravilha. Visualmente, expresse isso. Então vai ser o quê? Vai ser aquela coletânea de coisa, aquele aglomerado de imagens, de produtos. Cara, esse aspecto visual é muito importante. Por quê? Porque lembre-se, a gente está numa competição acirrada durante a Black Friday. Então faz todo sentido do mundo você usar desse elemento visual que é mais fácil de fisgar, que é mais fácil de ficar na memória do cara, que é mais rápido de dar o impacto. Você não precisa de muito discurso. Basicamente, de algum modo, o que você vai estar falando? Isso daqui é o que você vai receber ao comprar a minha oferta. Simples. Então a parte visual é um investimento que vale a pena. Trabalhar nisso, de repente contratar um freelancer aqui no recurso, você não tem muito recurso, eu acho que é uma das coisas que valeria ter essa prioridade. De novo, não estou falando para enfeitar demais os posts nas redes sociais. Às vezes, nenhuma página de vendas precisa disso. O mais importante que eu quero reforçar aqui é o visual da sua oferta. Como a sua oferta pode ser exibida visualmente sem que você tenha que falar nada. Sem que você escreva uma linha de cópia. Certo? Então isso daqui eu acho que é importante. E aí a gente chega para o quarto e último M que é mídia. Esse daqui de mídia ele está intimamente ligado com esse daqui o cronograma também. Eu gosto muito de visualizar dessa forma. Então, para cá, o que a gente tem? A gente tem basicamente aqui, nesse caso especificamente, nem sempre eu divido assim, mas nesse caso especificamente a gente vai ter três tipos de mídia. Primeiro, a mídia própria. Segundo, a mídia orgânica. E por fim, a mídia paga. Esses são os meios pelos quais você vai distribuir a sua mensagem durante todos os cronogramas da sua campanha. Então, de uma forma bastante resumida, também, uma vez que você definiu a questão da meta, você entendeu o mercado, a sua oferta está pronta, a maior parte do tempo você estará trabalhando mensagem, mídia, dentro de um cronograma. São esses três pontos aqui desse esquemão que a gente está fazendo. A maior parte do tempo vai ser mensagem, mídia. O que está sendo dito, onde está sendo dito, em que data, em que momento, em que timing. Certo? Então, aqui é algo muito simples, eu não vou me aprofundar aqui já pelo tempo do vídeo, mas você tem basicamente esses três canais. Você tem a mídia própria. O que é mídia própria? É a comunicação direta que você tem com seus leads. Eu sou muito adepto ao e-mail marketing para mim. Uma das únicas mídias próprias, se não a única mídia própria que você pode chamar de sua, ali eu reforço um contato direto com a minha audiência. Se você tem esse canal também bem desenvolvido, você tem que... Esse daqui é o principal de todos os canais. É o principal de todos os canais. É o que mais vai trazer ROI. E o melhor, você não paga nada, ao contrário dos anúncios. O orgânico, beleza, você também não paga nada, mas o alcance é muito limitado. Especialmente quando você fica fazendo uma mensagem de Black Friday, uma mensagem de oferta que em si geralmente não tem engajamento, a menos que você saiba trabalhar isso muito bem e tal, o seu alcance orgânico não vai ser dos melhores. Isso não significa que você não deve fazer. Você deve. Mas depender apenas do alcance orgânico na Black Friday, eu acho roubada para a maioria dos casos. Eu acho que sim, você deve também ter mais esse pilar aqui da mídia paga. Então, qual que é o meu ponto aqui? Por que eu quero reforçar a questão da mídia? Porque é a mídia que vai ser o meio que vai levar a sua mensagem para o público-alvo, para as pessoas que você quer atender. Então, na hora de você compor a sua estratégia, o que você vai pensar aqui? Especialmente na questão de cronograma. No cronograma, você vai ter lá aquele calendário bonito detalhado. Então, aqui, no fim das contas, o que e como vou comunicar aqui? Isso é o que você tem que se perguntar para cada canal, certo? Então, a todo momento, ou melhor, desde o início e depois ao longo de toda a campanha, você vai ficar se perguntando, cara, o que eu vou comunicar aqui? Como que eu vou usar as minhas redes sociais? Como que eu vou usar as campanhas? Como que eu vou usar a minha mídia própria? Seja o meu site, por exemplo, que não recebe muitas visitas, mas, por exemplo, tem algumas visitas lá. É uma mídia própria. Aquele espaço do seu site é seu. Você não vai fazer nada com aquilo. A sua área de membros é sua. Eu espero que seja sua. Você não vai fazer nada com isso. Então, todos os locais onde você tem uma oportunidade de exibir a sua mensagem deve ser aproveitado. Por quê? Porque a Black Friday é uma selva. É uma selva. É cada um por si. É choro e ranger de dentes. Não existe margem para a gente ter desperdício. Então, isso daqui ajuda muito a você organizar o seu cronograma e saber como que você estará atuando, como que você vai atuar em cada uma dessas mídias. Certo? Agora que você já conhece o seu crime da estratégia de Black Friday a pergunta é simples. O que você vai fazer com essa informação? Você pode seguir em frente com uma estratégia comum igual a todos os outros ou pode dar um passo à frente e se armar com táticas que realmente funcionam. E aqui está a oportunidade. Eu criei um playbook específico para essa Black Friday recheado com táticas inusitadas para você faturar 12 meses em um dia e fazer sua concorrência chorar. Não importa se você tem milhares de seguidores ou está começando agora. Você não precisa de um orçamento gigantesco nem de clientes famosos dando depoimentos para colocar isso tudo em prática. A verdade é que com as táticas certas qualquer um pode dominar a Black Friday inclusive você. Este playbook é a chance de garantir o maior lucro do ano com estratégias testadas e prontas para serem aplicadas no seu negócio. Se você quer realmente transformar essa Black Friday na virada do seu negócio agora neste ano clique no link na descrição e garanta o seu acesso a este playbook. Lá no link eu explico tudo direitinho como que você pode receber esse playbook nas melhores condições possíveis. A única pergunta que resta é você vai participar ou vai deixar o maior lucro do ano escapar? Clique no link e nós continuamos a nossa conversa dentro do playbook. e aí